Música Você sabe a diferença entre módulo rural e módulo fiscal? Bom, vamos a mais uma pílula irada, a pílula do conhecimento, onde você aprende geografia em pequenas doses. O módulo rural, ele é uma propriedade aonde eu consiga, produzindo ali um determinado produto, sustentar uma família de quatro pessoas adultas. Então, por mais que o módulo rural, ele seja expressado em hectares, não é apenas o tamanho de uma propriedade que vai determinar se essa propriedade, ela é um mini fúndio, ela é uma pequena, uma média, uma grande propriedade. E sim, a relação do produto que eu estou desenvolvendo ali, e aí também o seu aproveitamento. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma propriedade, aqui vai produzir, por exemplo, a cana de açúcar, ou a soja, eu preciso de uma grande área para plantar e produzir, e dali eu conseguir sustentar uma família de quatro pessoas adultas. Já para produzir o morango, que são produtos menores, e ali eu preciso, de repente, de uma menor área. Então, aqui, independente do tamanho da área, e sim do tamanho com a relação do produto, eu vou ter um módulo rural. Então, o módulo rural, a grosso modo, ele é uma área que eu consiga produzir um produto, e aí sim sustentar uma família média de quatro pessoas adultas. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, menos de um módulo rural, eu tenho um mini fúndio. Quando eu tenho até quatro, de um até quatro, eu tenho uma pequena propriedade. Até quinze, eu tenho uma média. E acima de quinze, eu tenho uma grande propriedade rural. Esse módulo rural, ele foi, claro, criado, e ele serviu para ajudar alguns parâmetros, como a fração mínima e parcelamento. Quando vai haver lá o desmembramento de uma propriedade. Então, tem que ter lá, no mínimo, por exemplo, até quatro módulos rurais. Não pode ter menos de um módulo rural. E aí eu consigo dividir aquela propriedade. Tranquilo também? E também, quando eu quero fazer a distribuição, a redistribuição de terras aí, para os sem terras, também eu vou usar a questão do módulo rural. Também, o parâmetro para financiamento. Quando uma pessoa, ela vai pedir um empréstimo, ela chega no banco, o banco pergunta quantos módulos você tem. E aí, isso serve como parâmetro para poder penhorar e pegar como empréstimo. Desses módulos vão surgir os fiscais. Falamos do rural e os fiscais. O que é o módulo fiscal? O módulo fiscal, ele depende do módulo rural. O módulo rural, ele é único lá daquela propriedade. O fiscal, ele é uma média, ele é uma mediana do que é mais produzido na região. Então, por exemplo, uma cidade lá, ela vai pegar a média dos produtos ali, cultivados, desenvolvidos, e assim, ela vai ter isso como referência. Então, o módulo fiscal é a média dos módulos rurais. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado dessa pílula irada, a pílula do conhecimento, a geografia em pequenas doses. Apoio Fim Apoio Fim Apoio Fim Apoio Fim Apoio Fim